E aí galera, beleza? Aqui é o Hunter. Recentemente eu zerei o Force Poké aí na dificuldade Hard, e eu gostei muito do jogo, e eu pensei em dar uma olhada aqui na dificuldade Ultimate, que é a mais alta que tem. Eu vou começar um new game aqui, e vou conferir aí como é que é essa maior dificuldade aí. Ah, aqui, a seleção de dificuldade, né? Foco na história, explore o mundo aberto, o que seria o normal, eu joguei nesse aqui, nesse Hard aqui, né? Participe de batalhas desafiadoras aqui, né? Tem esse Ultimate aqui, que eu nem sei o que muda, né? Ali diz que é recomendado para jogadores que querem levar a batalha num próximo nível, né? Tipo, vai aumentar então a dificuldade dos combates ali. Realizar movimentos avançados e aumentar o seu dano, e aumentar o dano que você causa. Vou iniciar aqui. Esse jogo aqui é bem longo. Eu levei 40 horas para zerar, né? Eu joguei no Hard, que nem eu tinha comentado, e fiz as missões secundárias. Fui jogando bem tranquilamente, assim, fazendo todas as missões secundárias que aparecendo, e... Lendo as informações do jogo, né? Aparece, tipo, uns textos, assim, sobre a... Sobre Acha, né? Que é o local que se passa o jogo. Sobre as criaturas ali. Sobre os itens. Tudo aparece um texto. Quando você interage pela primeira vez, eu li tudo ali, né? E aí deu 40 horas. Aí eu ainda tô... Tô jogando, né? No meu outro save lá, pra buscar a Bulatina. E aí vai mais... Um bom tempo de jogo. Tô com 70 horas, acho que, lá naquele save. E aí tem que upar todas as magias, é... Realizar... Realizar não, é... Limpar todo o mapa, né? Realizar todas aquelas atividades que tem de mundo aberto. E é um grind até que grandinho. Por isso que eu achei que esse jogo que valeu a pena. Eu não me arrependo. Gostei muito, porque... Tem bastante tempo aí de gameplay, né? E é legal as coisas que tem pra fazer ali, ó... As magias, né? As magias da Frey e tudo mais. Eu vou trazer um vídeo aí pro canal depois que eu platinar, muito provavelmente, né? Explicando esse jogo. Não tenho visto isso em um tempo. Então, e acho que é... Trinta, quarenta horas pra zerar e umas cem pra... Pra platinar, né? Então, vale a pena aí. Tem bastante... Horas de jogo. Essa primeira parte aqui em Nova York, né? Aqui, acho que não tem... Não tem combate, então não vai dar pra sentir diferença nenhuma. Só pra uma parte mais pra frente, que tem um pouquinho ali, mas... Acho que nem conta. Eu vou pular pra aquela parte lá. Aqui ele ensina a rastrear os objetivos, né? É o diário. Aqui, a gente tem que voltar pro apartamento. É legal essa primeira parte do jogo aqui em Nova York. Depois a gente visita de novo esse... Local, né? Lá pra frente no jogo. Então, esse jogo... A campanha dele é bem longa, né? Tem bastante cutscene e tal. Principalmente no começo, né? O começo do jogo é bem arrastadinho, assim... As habilidades demoram pra... Pra você liberar. Você fica um bom tempo com a magia só da Frey. Olha que legal. Então, por isso que eu vou meio que... Fazer uns melhores momentos, né? Esse vídeo aqui vai ser tipo assim, uns cortes, assim... Que se não, nossa... É muito demorado, mano. Pra gravar tudo. Ah, a primeira treta aí, mas não tem luta aí. Só fuga. O nosso boss, o Mr. Gigan, está muito desesperado. Frey, metido aí com... Com as gangue. Tá se ferrando aí. Eu tenho que escolher? Oh-ho! Oh-ho-ho-ho-ho! Continua brincando. Nós vamos deixar seu corpo nessa alí... E eu te prometo... Ninguém vai te esquecer. Não. Dicoan você! Maravilhoso. Também. Dicoan dicoan. Tivicoan dicoan... Qupas! Eлонão. Estão teus ligados. Mas ajourd' ter cinco precisos. É bom. Buddhas! Escape dos membros da gangue. Uma curiosidade desse jogo aqui é que ele não foi dublado para português. Ele só tem texto em português. Eu acabei nem colocando aqui nesse vídeo. Eu joguei tudo em inglês no meu save lá. Aqui também está em inglês. Porque aqui a gente não vai prestar tanta atenção na história. Eu vou narrando também assim. Qualquer coisa. Explicando o que está acontecendo, o mais importante. Mas se eu fosse jogar completo isso daqui, eu colocava o texto em português. É, aqui não vai afetar nada. Do Easy para o Ultimate vai ser a mesma coisa. Corre, Frey. Vamos para o apartamento. Não, eles já não deixam de desistir. Espero que eu percai elas quando eu saquei na rua. Quase lá. Onde ela vai, hein? Ela vai me responder! Onde ela vai? Nós vamos encontrar você, Frey! Você vai morrer! Palmar deve estar esperando por mim. Deberia entrar antes que eu desco. Mano, esse lugar... Nossa, não dá nem pra passar pra lá. Eu ia ir perto daquela janela lá que tá fechada com madeira ali, ó. Nossa, olha o... Olha o belo apartamento. O arquivo ali é pra gente ver as informações, né? Dos personagens, do cenário e tal. Mano, lugar que é muito acabado, mano. Não é um barraco de crack esse lugar aqui. Crack Shack. Olha isso! Nossa! Pera aí, aí. Ali tá estourado no quarto. Alice no País das Maravilhas. É o que... É o jogo, né? A gente indo pra um... Pra um outro mundo. Era o bDEI, Alice. O que eu a gosto... É o que eu pudesse encontrar aquela fechada... E tombo- sobre o Fen totem. Não é o que eu vou fazer. Não é o que eu vou fazer. A gente que está indo para um outro mundo. Tchau. 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 só os tênis que presta aí do do local dinheiro foi tudo aí o dinheiro que conseguiu com as gangue tudo ali na ração do Homer que é o gatinha e só eu não entendo de tênis né mas deve ser os top esses daí caro pra caramba she doesn't like this but it's all I have I wonder where Homer's at the Holland Tunnel side of my folks great disappearing acts who leaves a newborn baby on the street well at least it was in the Queens Midtown Tunnel that would have been an awful last name finally I can start over took long enough though plano de fuga pegar dinheiro bastante é tomar conta do do gigan lá né do chefe da gang sei lá pela última vez mas é comida e Carrier é tipo uma aquele negócio para transportar os gatinhos né para o Homer e uma passagem Band Station não dá para ler direito antes do Station ali 23 do 12 sair vazar e aí o Homer é muito fofinho eu tô desculpa eu tô late eu sei é uma gata né porque ela fala girl oh bom obrigado mas meu bairro não é para mais alguns dias eu vou te dizer o que eu eu vou te esquecer um outro dorme e nós estamos daqui vamos lá Não há nada mais com isso. Ah, chegamos aqui, galera, numa das cenas mais estranhas do Fars Spoken aí, que muita gente reparou nisso também. Aqui tá a grana, mano, começa a tacar um fogo aqui, é só agarrar esse dinheiro, mano, e daí procurar a gatinha, mas ela não faz isso, mano, nossa. Isso aí é muito estranho, mano. É, gostar muito da gata aí, ó, fodeu o dinheiro lá, ó, ao invés de pegar o dinheiro antes, nossa, mano, essa cena, puta merda. A não ser que, nossa, Frey, mas ela tá tão louca assim, tão desesperada que ela tá cagando pra dinheiro e só quer a gatinha, né, só quer alguém e tal, e... E não liga pra nada? Ai, ai, que pariu. Foi a gangue que achou ela, achou o esconderijo. E, finalmente, a blazinha que engoliu o bairro abandonado no chão de manhattan, foi governado como arsino. Lá, ninguém foi malvado no fogo. O FDNY acredita que foi colocado por alguns membros locais. Os espectadores ainda estão em grande. Os espectadores ainda estão em grande. é interessante a história bem adulta assim interessante que eles pegaram essa história de órfão né nossa feita muito na merda velho muito botaram fogo no apê ali no apartamento dela no começo ela tá sendo julgada pela juiz aí e ela até meio que o jogo deixa a entender assim que ela tá considerando Cid ali né um pouco mais para frente ali na nas cutscenes então tem uns temas sérios Dark assim eu gostei é essa parte que eu tô que eu tava me referindo que aí né deu é foi aí que ela foi abandonada e quando o bebê o sexo mom ela tá muito na merda mano perdeu nossa dinheiro lugar a gata finally get out e aí 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 É lindo. Não, não estou indo para o caminho. Deve ser outro caminho. Definitivamente, não há ninguém aqui. Seriamente? Quem vai deixar isso? Eu quero dizer... Uau. Uau. Hum. Ai... Uuuuh! What... The actual... F... 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 What's that? F... F... Whoa... Wait, wait, wait! Stop! Stop! Shit! 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 Oh, I... No! Oh, c... Get... God... Come on! I... Oh... Oh... Hmm... Oh... 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 Ah... E... Aqui estamos? Gravar principalmente a luta contra os boss Do jogo Mas também vou gravar um pouco contra os inimigos Normais Do jogo ali né Pra ver o que que Mudou além da dificuldade Mas eu acho que Vai ser mais vida só nos inimigos Porque o jogo não deu muita descrição Ali tipo menos itens de cura Essas coisas Então acho que vai Ser bem parecido Só que com Os inimigos mais fortes Sei lá Mais vida né Esse lugar aí é top mano Where on earth is this? Athia Who's there? And technically not this Well, not what you would call us anyway I swear to god asshole Show yourself Show myself I've shown I'm showing I can't get more showed Show myself Where are you? Right here At the end of your arm The thing that you so fruitlessly tried to remove O cuff O cuff Você é muita doideira Eu gostei Disso Yes No Yes Você, os que me estão falando agora, é esse... ...cuff? Cuff? É um pouco reducente, não é? Cuff? Pfft, gaule, talvez. Vambrose. Oh, Vambrose. Vambrose... É, não, é definitivamente Vambrose. Não, não, não. Isso é bat-shit, bananas! E é a prova! Stop your heartache! Me... O... Seriosamente? Não. Mas o que você está fazendo é completamente fútil. Como isso acontece? Bem... Estou aqui. Quem está fazendo isso, stop. Isso é uma brincadeira. Eu estou fora daqui. Você não pode fugir de mim. Eu estou literalmente ligado a você. Por que não se sentiremos um pouco e falar sobre nós mesmos? E falar sobre nossos interesses em vida, talvez. Eu não estou ouvindo isso. Isso é tudo um sonho ruim. Então... Be careful not to trip on anything. Você também pode ver coisas? Isso não pode ser verdadeiro. Escutei-me, Frey. Como você conhece meu nome? Nós somos bondados. Bondados? O que você quer dizer, bondados? Por que isso acontece? Isso é... Assim, R. Não, não é. Descubra, não é. Descubra! Descubra! Isso é totalmente louco. Frey, descanza. Você precisa ouvir comigo. Não, o que eu preciso é descobrir... O que eu preciso é descobrir... O que? Descubra! É isso que é um dragão? Não deixe ele ver. Você acha? O dragão é como se fosse o protetor de Janun aí, né? Cada região do jogo meio que tem um boss principal assim na história e o dragão é como se fosse dessa área aqui. Climbing that wall might be our best option. Hey, Cuff. Boa! O que é isso? Um dos meus talentos, se você vai. Então, essa é a Athea? Janun. Janun. Eu pense que você disse... Athea, grande picture. Janun, pequeno. Janun é parte da Athea. Eu entendo. Como New York City versus New York State. Exatamente. Eu acho. Eu não tenho ideia do que Newark é. Não, não Newark. New York. Há uma diferença? Um milhão. Exatamente. Há algo ali. Vamos pegar umas lutas aqui para ver. Isso foi bem. Você acredita que isso foi. Aquele diabo não vai para onde. É. Já dá para perceber que. Está mais demorado. Por enquanto só tenho duas magias de suporte ali. E aqui eu já tenho os três já. Do R2. Muito bem. Muito bem. Item de cura. Bem que podia vir um loot melhor né. Na maior dificuldade. Vamos ver se é o caso. Mas. Eu acho que não. Agora o inimigo. Mais forte. Vamos ver como é que vai ser. Nossa. Não tenho esquiva ainda. Minhas habilidades. Ele está carregando. Só posso correr. Prender ele aqui. 左 parte. Ok. ana. Agüem! Nós estamosいる... Tchau. Eita, quase. Nossa, corre. Item de cura? Tá tranquilo. Cinco. Vamos dar um pouco a magia. Se bem que essa daqui... Ai, cara. Nossa. Quase. Aquela ali é pra usar mais de longe. Essa aqui é pra usar de perto. Também dá pra usar esse aqui que é um escudo. Vamos ver se vai funcionar. Deixar ele me atacar pra testar. Ah, deu certo, ó. Oh, maravilha. Killer Blow. Só que eu acho que liberou porque a vida dele tá no final. Não foi por causa do escudo, eu acho. Opa, liberou a plantinha aqui de novo. E onde exatamente você acha que vai? Ah, eu acertou. Eu acertou. Só com essas duas debilidades já dá pra fazer uns combos, umas estratégias. Você prende o bicho ali, né? Com as raízes. Coloca a planta pra ficar atirando nele. Você também atira. Aí dá bastante dano. E, nossa, aqui é só a pontinha do iceberg. Porque lá pra frente do jogo você libera muita coisa. Muita magia. Que dá pra fazer de combo, estratégia. É, não é brincadeira. É um monte mesmo. Ganhei um pouco de mana aqui pra ocupar as magias. Vamos adicionar um novo feitiço ali, tá falando. Flow. Ah, sim, ó. Parkour Arcano aqui. Isso aí é o que foi mostrado nos trailers do jogo, né? Antes do lançamento. Aparecia bastante essa habilidade da Frey, né? De Parkour Arcano, que ela corre um monte. Nossa. Agora. Não, não é brincadeira. Ok, isso é ótimo. Eu estou captando um pouco de água sério. Muito impressionante. Só tenta não captar um pouco de água, mas você pode ver se você não é muito grande. Eu poderia correr como o vento, e eu não estou até mais cansado. Por favor, tenta não se sentir muito bem. A gente pode escanear aqui o cenário. É muito útil pra encontrar esses itens de cura, essas paradinhas aqui. E precisa, porque no hard lá, chegou uma hora que eu estava ficando sem esses bombes flex aí, que é pra craftar cura. E aí ficou complicado. Eu tive que dar uma parada pra caçar esses itens aí. Ó, já vi mais um ali em cima. Opa, calma. Não é ruim, eu acho. Ainda não dá pra analisar os inimigos. E daí aparece a magia que eles são suscetíveis, né, que eles tomam mais dano. Mas acho que não mostra, porque a gente só tem uma, então. Não precisaria mesmo. Aqui o jogo ensina que tem como você atacar eles quando eles são distraídos, né, por trás ou pelo lado. Eles são distraídos ali, ó. Ah, até aparece ele escrito First Strike, né. São tipo uns cachorros corrompidos aqui. Tinha um nas costas aqui. Aí, queria travar os três no negócio, mas tá bom o dois. Ah, não deu tempo de fazer isso aqui, ó. Esse negócio é bom, só que derrubar os inimigos, né. Então, esse negócio é muito bom, por isso que ele demora um pouco pra carregar. Aquela hora ali, eu não consegui usar, porque ele é um pouco lento. First Shot aqui é o padrão, a primeira, a primeira habilidade. Aquela que é pra curto alcance. Vamos lá pra primeira safe house do jogo. Tudo quebrado, né. Break, né. Que é o que a Frey chama pra tudo em ruínas ali, as criaturas tudo corrompidas, tudo arrebentadas. É os break, break beasts, os inimigos, né. Descanse. Ah, aqui já tem bastante item de cura. No começo, acho que é só seis. No meu save lá, acho que eu tô conseguindo carregar dezesseis ou quinze itens de cura. Isso aqui vai ser muito importante upar essa mochila e de item de cura. Essa dificuldade aqui. Ó, esses textos ajudam, né, a gente a entender um pouco mais aí do mundo do jogo. Bem legal aí. Curar aqui. Pegar. Quando a gente descansa aqui enche a vida, né, normal, padrão. E salva também. Eu acho que quando a gente entra aqui nessa cabaninha e sai também salva. Acho que não precisa nem chegar a deitar aqui. Porque o save desse jogo, ele é automático, mas ele é meio estranho. As vezes você dá fast travel e tal pra um local e aí você morre e aí ele volta antes de você ter feito fast travel. Ele meio que não salva. Algumas ações específicas faz o jogo salvar, né, que nem entrar e sair dessa cabana aqui. Não sei se dormir, né, também. Quer dizer, dormir que salva, né. Se só entrar e sair, eu acho que salva também, mas eu não testei. E também quando a gente vai naqueles locais que revelam o mapa, né, que sobe a câmera assim e desce, lá salva também. Mas deve ter outros triggers aí que faz o jogo salvar. O que foi agora? Nossa. O que foi agora? Ah, aqui a gente tá adentrando a um cenário de batalha da primeira luta contra a chefe aqui do jogo. Primeira boss fight. Ah! C'mon! Faye, o que eu faço aqui? O que é que eu posso fazer? Como eu posso lutar a um dragão? Que? O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso ter uma luta. Chefe! C'mon! 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 Você está chegando a ser malvado! O que você está dizendo? A melhor que nós fazemos um problema. Noss! C'mon! 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 Eu acho que você finalmente vai chegar em algum lugar. Não se preocupa, você não vai morrer, né? Certo, não vai. Essa é a sua ideia de empencarcimento? Nossa, nem tirou Muita vida É, ultimate né Tá certo Quero facilidade mesmo Aqui no começo não tem muito como errar Porque a gente só tem uma magia E ele é vulnerável a ela Depois a gente acaba se atrapalhando Porque vem inimigos Que tem uma fraqueza pra cada magia E você tem que ficar trocando É, decorando né A fraqueza de cada inimigo Aí já fica bem mais complicado Ah, uma coisa aqui também é que a A estamina no começo tá bem pequenininha Isso aí complica Aí ó Nossa Não dá pra ficar abusando muito De certas habilidades aqui Que usa a estamina Ah, esse ataque tá sempre me acertando Tem que ficar mais ligeiro pra isso É, essa habilidade das raízes Não adianta ele é imune Ah, isso ainda faz alguma coisa? Eu acho que sim A continuação 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 E aí O o o o E aí 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 Acabou a estamina de novo putz mano tem que ficar muito esperto com isso Isso que é interessante de jogar no Hard, né, que a gente vê como é que é de jogo pra jogo, porque esses jogos de RPG e tal, de ação, costuma ser mais difícil o começo, né, porque a gente tá muito fraco. Ah, não vai dar tempo. Dá sim, vai, vai, vai. Aí. Nesse estilo de jogo, acaba sendo mais difícil o começo, né, pra gente não ter armadura, ter estamina minúscula, depois acaba ficando fácil, né, que a gente vai ficando bem equipado, consegue farmar, pegar item bom, e aí facilita. É, aquele ataque de novo? É, vai, desce, nossa, no limite. Acho que agora foi tudo os muros, né. Agora eu vou ter que tentar fugir daquele ataque ali, eu não fiz muito esse movimento de fugir daquele ataque, mas eu sei que dá, pode desviar. A gente tem que, tipo, fugir assim, tentar ficar longe dele. Vamos ver, acho que vai vir aquele ataque lá. Corre, aí, é, é isso mesmo, ó. Quase que eu tava mudando ali, porque ela pulou por cima de um negócio ali, e aí ficou devagar. Ah, toma. Nossa. Eu tô com essa habilidade upada? Aí, tipo, cresce bem mais aquele negócio ali, dá um estouro, nossa, é muito top. Aí ele tá bem fraquinho, tá level 1, né, e acabou a estamina. Meu Deus. Tá no level 1 ali o... O poder. Ei, do! Get off my back! Ah! 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 Nossa, ficou mais legal, hein? Nossa! Olha esses efeitos, mano. Nossa senhora, muito foda. Meu Deus do céu, tô vendo nada. Ah! 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 É na hora que ele ia passar o ataque ali... ...acabou, né? Dei dano bastante. Não, 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 não. O que você acha que é morto, o dragão? Bem, ele se tornou amado por tudo isso. Opa, calma, calma, que eu acho que piscou um item aqui. Ah, é um baú? Eu quero item de cura. Aí, é item de cura. Só que dentro do baúzinho. Ó, apertei o botão errado, era pra escanear e eu curei. Eita, nós. Ah, a gente ainda não se safou. A gente não se afirou. Não parece que vamos ter muito coro aqui. O dragão não acalte-se à lutar-nos com o seu brilhante de morte. Eu não posso pegar um descanso. Que diabos? Onde vai? Falei meu caminho. Drei, você precisa chegar direto em frente agora. O que? Você está tentando me matar? Ele tem um lugar blindado. Confira-me. Nossa, eu devia ter aberto o modo foto ali. Ia ficar... Dá pra fazer uma imagem muito top. Se ele fizer esse ataque de novo, eu faço isso. Ah, as bombas que ele solta. Aí eu já uso na miniatura. Se eu ficar vivo, né? Pelo jeito vai me matar. Ai. Morri. Ah, ué. A gente não é... Não é obrigado a... A derrotar ele de novo. Não lembrava disso. Porque depois no jogo a gente tem a chance de lutar de novo contra os boss, né? Tem um tempo lá e você recebe uma nota. Se você for bem e tal. E aí tem que enfrentar ele até o fim aí, ó. Não... Não acontece isso. Pena, mano. Porque eu queria... Usar o modo foto ali. Fazer uns... Uns prints, uns skinshots da hora ali. Já era. Uns mensais. Algumas ideias tão bonitas? Um. Uh. Um de twine. Um, afeta até o fim. Um, um... Um, umöm, um... 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 Um, três... Um... Um, dois, nossa! Um, dois, nossa! Um, dois, nossa! Oh, isso é incitante! Você está bem? Ah, você acha que é? Parece que há uma cidade lá. Talvez uma que não está desertada. Bem, você nunca vai encontrar se você não irá ver. Liberou o arquivo do dragão. Vamos dar uma olhada. Se eu conseguir achar, né? Ah, é que é inimigos, não é personagens. Ah, o dragão. Serpente negra. Foi avistada escurecendo os céus de Atia. Vida, 4.500. Ataque, 200. Vulnerável à magia da Frey. E peso, 182 mil quilos, 765. Caramba. Muito top, cara. Eu adorei essa parte do jogo aqui do dragão. Muito top, cara. Eu adorei essa parte do jogo aqui do dragão. que eu fiz no mesmo vídeo, mas não vai dar tempo aqui para mim. Ah, eu não queria iniciar essa cutscene. Então vai ter que ficar só no dragão aí mesmo. É, foi mais um teste aí para ver como é que ia ser esse vídeo aqui. Como é que era a dificuldade Ultimate, né? Dando uma conferida. E vamos ver se eu continuo jogando aí e trago os próximos boss. Também uns comentários aí sobre como é que vai ser essa dificuldade, né? Do jogo. Nos inimigos normais. Tem os labirintos também, né? Além dos boss, tem os mutantes que ficam no mundo aberto. Que é bem legal também. No começo a gente nem consegue enfrentar eles, né? Tem que voltar depois mais equipado, com mais magia. Mas também fica bem legal para estar colocando em vídeo aí, né? Essas lutas dos mutantes também. Mas... É isso aí então para esse vídeo. Valeu!